Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien, e neste vídeo, a gente ainda assiste a Brasil e Gana, e Bruno Formiga responde jogador camarones que fez pouco da seleção brasileira. Veja e deixe o like, se inscreva-se no canal, ajuda muito no nosso crescimento. Valeu! Bom, 1 a 0 para Brasil, e isso para uma Copa do Mundo é clave, Marquinhos, no momento para dar like ao vídeo. Gana, a Gana, 1 a 0. No sorprende porque o arranque de Brasil viene sendo demoledor, é um equipo muito serio que se toma realmente con muito convencimento. Entrou com uma potência a cabecear. Aqui, o defensor do Chelsea. Mirar, o Charrison, o golaço que fez! Pato Manocu! Nooo! 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 Extraordinaria repetización, lo que improvisou el 9 con... Tiene una facilidad para llegar... La intensidad que venía esa pilota prolongó... Y la defensa de Gana, tambien. Tan pintadictos. Se divierte Brasil, juega sobrado por momentos, pero hay enorme diferencia. Olhe a eso cara, olhe a eso. Fíjense, el tiempo para darse vuelta. Pegado al palo. Entre los centrales, la alegría no tiene nada. Vamos a ver cómo será Neymar. ¿Viste? Mirá! Goool! De nuevo. Goool! Goool de Brasil. Será para Thiago Silva, y si. Así de previsible. Bueno, 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 bueno. 3 a 0, a los de Ado. Día arriba. Y en el primer... Ay... Gana Brasil, 3 a 0. Bueno, ahora sí. Terminó el partido, ganó Brasil 3 a 0. A un Gana que realmente no dan ganas de ver. Un Gana que se tiene que presentar a jugar el Mundial así. Si jugaba en el segundo tiempo como jugó en el primero, le mete 3 o 4 más. Vamos así, 4 más. Brasil bajó la intensidad en el segundo tiempo claramente. El único que no lo vi que bajó la intensidad fue Neymar porque quería su gol nada más. Pero... Mas o Abubacá meter que, ah, na selección no mete más menos ninguém, é joguinho, né? É joguinho realmente. Pela grife, a gente não tem ao mesmo tempo 3, 4 indicados a melhor do mundo aí. Mas tem o Neymar, que volta e meia é indicado. O Vini, que agora está no bolo dos premiados. O Casemiro, que está sempre entre os melhores da função dele. Os dois zagueiros, a mesma coisa. Só do time titular, você tem Alisson, top da posição. Thiago Silva e Marquinhos, top da posição. Casemiro, top da posição. Neymar, top da posição. Vinícius Júnior, top da posição. Então, por baixo, a gente tem 6 jogadores de um time de 11, pô. É mais da metade. Então, como eu comecei esse vídeo aqui, eu termino. Abubacá, qual é o couro? 3 pontinhos. É nóis. Seleção de Camarões também, que, pô, não é como antigamente, né? Eu não vou falar isso. Inclusive, a seleção de Camarões agora é melhor que a de 94, que chegou lá com o Roger Milá com 80 anos, fazendo gol na Copa do Mundo. Inclusive, é o jogador mais velho da história da Copa do Mundo a fazer gol em Copa do Mundo, se você não sabia. Informação. E foi eliminado na primeira fase, Camarões. Então, ó, um beijo pra Camarões e pro Abubacá. Pô, um jogador de Camarões. Chegar numa entrevista e falar que o Brasil já não é tudo isso é sacanagem. A seleção de Gana vive dando calor na seleção de Camarões. E aí, ontem, o Brasil brincou com a seleção de Gana. E no segundo tempo, claramente tirou o pé. Até porque ele tem a seleção pra bater. O que o número 20 bateu no Neymar ontem foi piada. Mas pelo menos o Brasil ganhou. O primeiro tempo foi um show. E não tem muito nem o que falar. A seleção de Gana é fraca. E a seleção do Brasil é uma das melhores do mundo. Se não for a melhor atualmente. Pelo menos eu penso isso. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal pra ajudar na nossa divulgação. E valeu!